e aqui é mais dois filhotes também dessa temporada dois filhotes também de branco só que esses dois aqui saíram de topete são topete mas são já o tanque branco também bonito é um pouco mais velho em torno de 45 50 dias mais ou menos mais taí ela ó mais dois filhotão aqui o outro taí mais ativo mais quietinho é isso aí ó daqui nasceram também no viveiro aí eu coloquei eles aqui na nessa gaiola aqui é isso galera tá vizinho aí do canal a gente tá acompanhando aqui esses filhotão aí peço que se inscreva no canal quem não é inscrito ainda deixa o like aí no vídeo nos ajuda bastante e aí